Olha só essa cena, um homem chegou nesta rua no Zumbi, zona leste de Manaus e anunciou o assalto a três jovens que passavam pelo local. Ao perceberem que ele usava uma arma falsa, as vítimas e também outros populares agrediram o suspeito que fugiu a pé. Mas foi pego novamente pela população até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e em seguida, na delegacia, ainda confessou que tinha acabado de cometer um roubo no bairro Cidade de Deus. Polícia Civil e Ministério da Segurança Pública deflagraram hoje a Operação Cronos em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, 16 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em homicídios, feminicídios, roubos e tráfico de drogas. A operação aconteceu em todo o Brasil. Aqui no Amazonas foram presos cinco homens envolvidos em crimes contra as mulheres, os chamados feminicídios. Então essa operação tem esse significado de dizer que nós estamos de olho naqueles caras que maltratam as mulheres de qualquer forma e por isso que eles estão sendo recolhidos. E nós teremos outra operação nesse mesmo padrão que vai ser estartada dentro de poucos dias. O Amazonas é o terceiro estado do Brasil com maior proporção de casos de feminicídios, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Além dos cinco que foram presos na Operação Cronos, que envolvia crimes contra a mulher, outros 11 homens também foram presos por crimes distintos, como homicídio, roubos e tráfico de drogas. Uma operação desencadeada a nível nacional que tem como objetivo reprimir crimes relacionados à violência contra a mulher. Ao todo, 16 mandados de prisão foram cumpridos. Uma adolescente de 14 anos desaparecida há três dias em Parintins foi encontrada morta hoje pela manhã na zona sul do município. Segundo a polícia, ela pode ter sido vítima de estupro. O corpo foi encontrado por moradores em uma área de mata, no mesmo bairro onde a adolescente morava. A vítima tinha 14 anos e foi amordaçada e violentada, segundo a polícia. A roupa íntima estava ao lado do corpo. A polícia acredita que o crime foi praticado por mais de uma pessoa. Nós já temos uma linha de investigação. Claro que a gente vai manter em sigilo. Vamos ver se tem fundamento algumas informações que nós recebemos. Estamos saindo nesse momento com a equipe para campo de trabalho. E o foco todo é para esse crime que chocou a população aqui de Parintins pela manhã. Segundo informações da família, Kelly dos Anjos Ribeiro teria saído com alguns amigos na noite da última segunda-feira. O corpo foi reconhecido pelo tio da vítima. Está tomida com três dias. Mas quem não pode ver a mesma coisa é que a do rosto que está para baixo. Mas tu reconhece? Reconhece pelo cabelo. Renan Nascimento, ex-integrante de uma banda de pagode aqui de Manaus, foi morto na noite desta quinta-feira no município de Borba, interior do Amazonas. Segundo testemunhas, ele estava em um restaurante quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os suspeitos chegaram no local efetuando vários disparos a queimar roupa e em seguida fugiram. Segundo a polícia, a vítima integrava uma facção criminosa que atua aqui na capital. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública para garantir atendimento adequado de saúde básica no município de Guajará Mirim, interior do estado. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá Mariana, é isso mesmo. O município de Guajará, 2.492 quilômetros de Manaus, passou por diversas inspeções no Ministério Público Federal. O resultado dessas inspeções é uma ação civil pública ajuizada hoje, que determina a união ao município à apresentação de um plano de atendimento em saúde, que inclua, além da área urbana, as comunidades da zona rural. Guajará, que tem oficialmente 16 mil habitantes, conta com um hospital, três unidades de atenção primária e um núcleo de apoio à saúde da família em funcionamento. Atualmente, pelo menos 90 comunidades não recebem nenhum serviço médico, o que significa a metade da população do município. O prazo estipulado para a solução do problema é de seis meses para que todos os 16 mil habitantes tenham garantidos medicamentos e serviços médicos. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. No próximo bloco, nossos repórteres mostram um projeto de jiu-jitsu que tem mudado a rotina de crianças e adultos na Zona Leste de Manaus. Nós voltamos já já. Música Música Música